Nossa, a primeira já é pra me quebrar, né? Começando mais um No Pique, em homenagem ao Roberto Avalone, com o Hugo Ayama. Vamos lá. Dimitri Oxarov ou Fanzendon? Fanzendon. Leão ou Marcos? Marcos. Hugo Calderano ou Malong? Malong. Libertadores de 20 ou 21? 20. Empunhadura clássica ou caneta? Caneta, raiz. Gol do Deivinho ou Breno Lopes? Deivinho ou Breno Lopes? Do Breno Lopes. Olha. Cláudio Cano ou Gustavo Tsuboi? Cláudio Cano. Gol de pênalti do Pras ou defesa do Marcos, do Marcelinho? Marcos. Djokovic ou Nadal? Putz, um dos dois? Nadal. Cadê o Federer, porra? Federer, Federer, Federer. É muito clássico, né? Federer, Djokovic ou Nadal? Federer. Federer. Federer é mais clássico, né? Ah, cara, né? Só que o Djokovic é o mais vencedor, né? Hoje é o mais vencedor. E parece que vai ganhar mais alguns aí. Não, vai, vai. Vai ganhar mais uns dois, três, quatro ainda. Tá tranquilo. Nossa, é demais, hein? Demais, demais. É demais. Paulista de 93 ou Libertadores de 99? Paulista. Ouro Olímpico ou primeiro lugar do ranking mundial? Ouro. Sidney ou Atlanta? Sidney ou Atlanta? Atlanta. Gomes ou Luiz Pereira? Gomes. Sareta ou Guga? Putz. Guga, Guga. Apesar do Sareta ser amigão, mas Guga... Guga é, Guga é, Guga. Mas o Sareta já ganhou do Guga já algumas vezes, né? Já, né? Duas, acho. Duas, é. Calma, Guga é monstro. Bom, pra finalizar, o que é mais difícil? Passar pelo Gustavo Gomes ou pegar um saque do Goiama? Ah, pegar meu saque esse aí, tá louco? 50 anos treinando saque, cara, não vou pegar nem mesmo. E aí, curtiu o Campeleiro do Pau de Porco? Se quiser, é só mandar um DM no Instagram. O moletom também tá lindão, hein? Só chamar lá na DM, no Insta. Valeu. E aí, curtiu o Campeleiro do Pau de Porco?